Salve, salve, concurseiro. Professor Heitor Ferreira, seu professor aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro aluno. Mais uma análise de edital. Saiu um esperado edital da EBZER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. São 695 vagas, mais cadastro reserva, vagas para níveis técnico e superior, né? Temos vagas aí para diversos níveis, focado em especial no nível técnico e no nível superior de formação. Eu sou o professor Heitor Ferreira, se você ainda não me acompanha, já segue lá o arroba pergunta pro Heitor. Bom, sem muita delongas, vamos ao que interessa. Vamos à análise do nosso edital. Editalzinho importante, banca muito boa, uma banca que vem ganhando muito espaço nesta cena nacional, a nossa IBFC. Então vamos lá começar a entender as especificidades deste grande edital publicado. Bora, bora, bora e começando agora. Meu aluno, primeiramente, um pequeno detalhamento, né? O edital tá publicado, os cargos são diversos, tá? Nós temos na área médica, na área assistencial, na área administrativa. Os requisitos são níveis técnico e superior, são 695 mais cadastro reserva, então a quantidade de vagas é bem interessante. A banca é a IBFC, né? Uma banca aí que vem ganhando muito espaço, como eu disse, nesta cena nacional de concursos públicos e a remuneração pode chegar até 12 mil reais, né? Obviamente aí pensando nos níveis para médicos em especial, né? Com esse salário aí já bem mais elevado, um salário muito bom, diga-se de passagem. Agora, deixe-me traçar um cronograma com as principais datas, com as principais informações para você se situar em tempo e espaço. Então vem aqui com o professor. Primeiramente, né? As inscrições das 10 horas do dia 4 do 10 às 23 horas do dia 30 do 10. Porém, você pode concorrer à isenção de taxa de inscrição das 10 horas do dia 4 do 10 até as 23 horas do dia 6 do 10. Se você, meu aluno, for optar pela isenção de taxa de inscrição, tem que ficar atento, porque o prazo é bem ajustado. Ah, professor, não, eu vou pagar nível médio R$ 90, superior R$ 110, médico R$ 159, e a prova já está marcada, é o dia 17 de dezembro de 2023. Já estamos com tudo bem definido, com toda a organização estruturada. Agora é só começar a estudar com força total. Afinal de contas, eu tenho aí o edital publicado, edital na praça. As regras do jogo mudam um pouquinho, né? Eu preciso dar aquele gás, eu preciso dar aquele impulso. Dito isso, vem comigo e vamos lá. Os cargos, tá? Os cargos. De acordo com os três editais publicados, o concurso da EBZer oferta 695 vagas distribuídas em 41 unidades hospitalares, divididas em seis regiões da seguinte forma. E aí eu vou dar um zoom pra você, né? A micro região 1, pegando ali aquela partezinha do norte, a micro região 2, pegando uma parte do nosso nordeste, a 3, pegando outra parte do nosso nordeste, a 4, pegando uma boa parte da nossa região ali, o centro-oeste, a 5, pegando a região sudeste e a 6, pegando o sul. Então, esta é a divisão básica deste certame, sem muito segredo. Eu tenho as micro regiões definidas. E aí, pra você visualizar, as vagas são divididas nas seguintes áreas. Área médica são 554 vagas, das quais 388 são pra ampla concorrência, tá? Sem muita novidade. 111, tá? 111 pra PNP. E aí, quando eu falo de PNP, eu tenho que começar a refletir por obviedade, né? Uma estrutura básica. Eu tenho que pensar nessa estrutura. Ah, professor, ok, beleza. E 55 para PCD, tá? Ah, então, está previamente definido essa estrutura? Sim, eu tenho esta organização, eu tenho este elemento básico, só pra gente entender a base na parte médica. Aí vem, para a área de assistente, tá? Para a área de assistente. Eu tenho 106 vagas, 74 pra ampla, 21 pra PNP, né? Pessoa negra ou parda, aí preta ou parda, 11 para PCD. E nós temos aqui, pra completar, a área administrativa com 35 vagas. São 24 pra ampla, 7 para PNP e 4 para PCD. Essa é a estrutura básica das nossas vagas. Ah, professor, maravilha. Agora eu tenho que entender quais são os pré-requisitos. Não? Claro que sim. Os pré-requisitos é o próximo passo, é o próximo ponto. Então vamos pra eles? Vem comigo, olha só, no que tange aos pré-requisitos, aos requisitos básicos. Na área médica, diploma devidamente registrado de curso de graduação em medicina, fornecido por uma instituição reconhecida pelo nosso MEC, né? Certificado de conclusão de residência médica, também reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica. Ok? Na área assistencial, pedagogia, nutrição, fisioterapeuta, físico, farmacêutico, assistente social, biólogo, enfermeiro, fonodiólogo profissional de educação física, terapeuta ocupacional e biomédico. Na área assistencial ainda, cirurgião dentista, enfermeiro, né? E aí, especialidades, fisioterapeuta com especialidades e psicólogo. Seguindo na área assistencial, pegando a parte de tecnólogo, né? O tecnólogo devidamente registrado para o curso de graduação em tecnologia, fornecido pela Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC, e com o registro profissional no Conselho Regional Competente. Ainda na área assistencial para técnico, o certificado devidamente registrado de conclusão do curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecida pelo MEC, né? E o certificado de conclusão de curso técnico na área desejada. A área administrativa nível superior, graduação completa e diploma reconhecido pelo MEC. Aí a gente vem ali nas áreas disponíveis. E na área administrativa ainda, o nível médio técnico, o certificado, registrado de conclusão de curso de ensino médio, fornecido pela Instituição Educacional para os cargos técnicos, certificados na conclusão de curso técnico na área pretendida. Então, está bem claro na onde você pode prestar, o que você pode prestar, qual é o ordenamento básico. Dentro desta logística, eu trago ainda para você salários e remunerações. Os aprovados no certame receberão os seguintes salários iniciais. Ó, nível técnico, com 24 horas semanais, 2.502,87 centavos. 33 horas semanais, 3.754,29 centavos. Com 40 horas semanais, 4.171,99 centavos. Mais gratificações, tá? No nível superior, para enfermeiro, 36 horas semanais, 7.715,96. Para médico, 24 horas semanais, 9.973,13. Para 40 horas semanais, tá? Diversas especialidades podem chegar a 19.614,63. Com 30 horas semanais, 10.564,32. E jornalista, com 25 horas semanais, 4.541,26. Mas, eu tenho aqui alguns benefícios, né? O auxílio alimentação, o auxílio pré-escolar, o auxílio para pessoa com deficiência, assistência médica odontológica. Se eu somar 563, mais 183, mais 207, nós teremos aí aproximadamente algo próximo de mais de mil reais de outros benefícios. Então, obviamente, nós estamos falando de um cargo bem interessante. Aliás, vários cargos bem interessantes dentro desta logística. Dito isso, podemos entender um pouquinho das provas e etapas, né? Para que você possa começar aí, de fato e deveras, a sua preparação. Então, vem aqui e eu trago para você das provas e etapas. Os candidatos serão avaliados por meio da relação das seguintes etapas. Prova objetiva, eliminatório e classificatório. A prova discursiva, e eu vou destacar para você, apenas para cargos da área administrativa. Caráter classificatório. As provas de título classificatório. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para acontecerem em 17 de dezembro, nas seguintes cidades. Está aqui Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Rondônia e Roraima. Então nós temos aqui as provas divididas em nossas capitais, as grandes capitais do nosso país. Dentro desta seara eu trago agora a estrutura destas provas. As provas serão compostas por questões de múltipla escolha, sendo por 60 questões para cada cargo da saúde e 50 questões para funções administrativas. Cada item terá cinco alternativas com apenas uma resposta correta, que é o padrãozinho da banca IBFC sem novidade. Conhecimentos básicos. Língua portuguesa 10, raciocínio lógico 10, legislação do SUS 10, legislação da IBZ 10, 20 específica. Detalhe, vale 1,5 ponto a parte específica, pontuando 30 e português e raciocínio lógico só vale 0,5 ponto. Então, peso menor, peso maior. Para a área assistencial, a professor, ok. E para a área médica? Língua portuguesa 10, peso meio. Legislação do SUS 10, peso meio. Legislação da IBZ 10, peso meio. Agora, conhecimentos específicos, 30, peso um e meio, valendo 45, totalizando os 60 pontos. Pontuação mínima, pontuação mínima. Para a administrativa, língua portuguesa 10, meio ponto. Raciocínio lógico 5, meio ponto. Noção informática 5, meio ponto. Legislação do SUS e da IBZ, 5, todas com um ponto. E aqui, a parte de conhecimentos específicos, 20, valendo dois pontos, então, o peso maior. Dentro da área administrativa, eu tenho mais um detalhe, né? Para os cargos administrativos, nós temos ainda a nossa questão de redação. De acordo com o edital, serão corrigidas apenas as provas excursivas dos candidatos que forem aprovados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite de vagas. Todos os candidatos com deficiência aprovados na prova objetiva terão a prova discursiva corrigida. Isso aqui já está detalhado. A prova discursiva será composta por duas questões acerca de conteúdos específicos. Cada item vale 10 pontos. As avaliações para os níveis médio e técnico serão e será constituída por uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova objetiva, devendo o candidato desenvolver um tema de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Está tudo bem claro, bem escopado dentro do nosso edital. O que você tem que fazer agora é começar a sua preparação, é começar o seu estudo o quanto antes, para que você possa chegar bem para essa prova, que inclusive já está marcada, né meu aluno. Nós temos um encontro com a Banca IBFC na prova da IBZER no dia 17 de dezembro. E para ajudar você nisso, aqui na Nova nós temos alguns cursos disponíveis, na verdade, para todos os cargos. Curso online para a IBZER de técnico de enfermagem, analista administrativo para administração, assistente administrativo e técnico em necropsia. Então eu tenho os cursos todos completassos. E o melhor de tudo, hoje uma oportunidade pós-edital, 50% off. Curso completos e atualizados, cheque. Plano de estudos do especialista, cheque, tutoria especializada e pode baixar o áudio das aulas. Hoje tem um descontaço, mais o plano de estudos. Esta é a sua preparação completa para a IBZER. O curso que custava anteriormente R$ 497, passou a custar R$ 247 hoje, ou apenas 10 vezes de R$ 24,70. Professor, por quê? Porque é uma janela de oportunidade. O edital saiu e eu quero ajudar você na sua preparação. Então, já clica no link abaixo, já adquira esse combo agora para qualquer uma das especificidades desta banca e vem estudar comigo aqui na Nova Concursos. Dito isso, meu aluno, eu espero que você tenha aproveitado esta análise rápida e eu vejo você dentro da nossa plataforma. Um grande abraço e até a próxima.